Sr. Presidente, quanto à moção apresentada com relação ao trágico acidente ocorrido no sábado passado, de 14 de março, foi muito difícil naquela noite a gente escutar aquela notícia, como é difícil comentar sobre isso. Então, agora é só a hora de orar, que as famílias tenham conforto, orar para que aqueles que ainda estão hospitalizados melhorem logo e logo um venham ao nosso convívio e, principalmente, arrasar para que nunca mais aconteça tal fato em nossa região, em nosso estado, em nosso país ou em lugar nenhum, que nenhum de nós quer apresentar moção desse estilo de uma tragédia tão grande que é uma das maiores do nosso país. Que nunca mais aconteça tal tipo de tragédia, que foi muito chocante para todos nós, ver familiares, amigos, vizinhos e amigos naquela situação. Segundo lugar, o vereador Carlos Bueno também lembrou do Pacto Federativo, que foi a primeira vez que eu subi na tribuna, Ricardo Sassi, como vereador, eu falei justamente sobre isso, sobre o maior problema do nosso país, é o Pacto Federativo. Segunda vez que eu subi na tribuna foi para falar sobre excesso de cargos de confiança. Semana passada, nós tivemos um embate político na Câmara dos Deputados, onde o ex-ministro da Educação, Cid Gomes, subiu lá e falou justamente sobre isso. Ele queria dizer isso, que nossos representantes do Congresso Nacional são achacadores. Mas, quando ele quis dizer isso, ele falou, ao invés de votarem ao Pacto Federativo, ao invés de votarem à diminuição de diversos milhares, centenas de cargos, vocês ficam lá pedindo coisas no Planalto. Vocês ficam pedindo coisas para o presidente, para ministros, e coisas pessoais, e não coisas pensando na população, não coisas pensando no bem do povo. E ele foi lá e falou, quantos brasileiros na rua falam isso todo dia, e queriam estar no lugar dele falando, e nunca tiveram oportunidade. Quantos de nós queríamos estar lá? Muitos da imprensa falaram mal, dois minutos da educação. Mas, se você for nas redes sociais e ver, 90% da população está elogiando, porque queriam ter a oportunidade de falar algo como aquilo. Quando ele estava falando, estava vendo o discurso dele, eu lembrei daquela famosa frase do vereador Mário, no Martin Luther King, que falou, para criar inimigos, não é necessário adquirir guerra, basta dizer o que pensa. Quando você fala o que você pensa, que você acha que é justo, muitos ficam bravos com você. E até hoje, na política, funciona assim. Quando você dá a sua opinião, que você acha que é justo, as pessoas não vêm com outra opinião, e sim com ataques pessoais, com briga. Ali eu não entendia a revolta tão grande do Congresso. Se era uma mentira dele, tinha 503 deputados para depois falar, usar a palavra, usar a partes, usar a tribuna. Então, foi colossal, eu acho, a resposta do Congresso Nacional, diante, entre aspas, de uma mentira. Não precisava um tão grande ataque em cima do ministro, que já foi sabendo que ia perder o cargo. Ele já chegou lá sabendo que ia sair, mas preferiu talvez falar aquilo, que talvez muitos brasileiros queriam falar, e estão indo na rua falar, porque não tem oportunidade, às vezes, de falar, como nós temos aqui, para falar em público. A segunda questão, vereador Carlos, a discussão do bolo tributário, quem mais entrou nessa discussão foi o ex-governor de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que tentou, discutiu, hoje, 60% da renda é concentrada, em Brasília. Mas será que os nossos representantes vão querer mudar isso? Se eles têm 60% da renda concentrada lá em Brasília, por que vão mandar as rendas para os municípios? É isso que eu falo, que são as intrigas pessoais. Se nós pensássemos no povo, local, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós queremos nossos filhos, é aqui que nós precisamos de educação, é aqui que nós precisamos de saúde, e, infelizmente, não se explica. Em país do mundo existe isso. Por que 60% do imposto pago aqui vai para lá? É isso que nós precisamos discutir. É um fato óbvio, mas não se muda. Pois não, vereador Mário, uma parte? Eu só queria... Eu esqueci, e o esquecimento a gente tem... O vereador tinha falado a respeito, do parabéns ao prefeito, tanto ao prefeito Pedro Ivo, como ao prefeito de Porto União, que os dois, com seus vices-prefeitos, foram realmente incansáveis. Nós reconhecemos realmente o trabalho que foi desenvolvido pelas duas prefeituras no trágico acidente ocorrido no dia 14. E a gente tem que dar os parabéns, porque realmente, o atendimento, como a própria reportagem da RPC, enalteceu a solidariedade do nosso povo, o trabalho desenvolvido pela prefeitura. Então, parabéns aos prefeitos Pedro Ivo e Anísio.